E aí pessoal do YouTube, aqui é a BR Tático com mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo eu vou mostrar a True Night TI4, que é uma caneta-lanterna, lanterna-caneta, do jeito que você prefira chamar. Antes de falar qualquer coisa dessa lanterna, essa pequena e compacta lanterna, eu quero dizer que esse vídeo, a parte mais pra frente, tem um teste de resistência dela que vale a pena ver. Um teste meio de tortura, teste pesado. Vamos ver se esse trem aguenta. Eles pediram, essa lanterna foi cedida por mim, pela True Night, aí foi pedido que eles fizessem um teste de resistência, ou faziam um teste de resistência. Por isso que eu estou filmando isso antecipadamente. Eu quero fazer breve, ser breve nos comentários dela, a fim de não tornar esse vídeo muito comprido. Vamos lá. Primeiro eu vou falar que essa é uma lanterna muito compacta, pra EDC. Ela não tem a função de ser a lanterna tática, claro que se você precisar. Se não me engano, ela tem a potência máxima de 252 lumens, que é uma potência muito mais que o suficiente. Talvez numa situação tática, seja mais que o suficiente. Como você pode ver, o LED dela, a cabeça dela é pequena, com isso a luz dela vai ser bem difusa. Ela não vai ter um longo alcance, muito longo alcance. Inclusive eu achei um alcance espetacular, apesar de tudo isso. Eu vou mostrar os winshots daqui um pouco. Ela é orientada pra EDC mesmo. Eu queria que há 5 anos atrás, quando eu comecei na EDC, tivesse um produto desse jeito. Uma lanterna 3A, com duas pilhas 3A. Tão compacta e tão potente quanto essa. É uma lanterna de 3 modos, mas o Stroke, certo? Eu vou mostrar pra vocês como funciona. Ela tem o clique atrás. Você clica, ela liga na potência mais simples. Você pode mudar o modo de duas formas. Você clica aqui atrás, de novo. Ou então, você deixa ela clicada e gira a cabeça. Qual que é o melhor, o que você achar melhor? Ela desmemoriza o modo. Se você deixar ela desligada um pouquinho, ela volta de novo, ligando sempre no mais fraco. O modo mais fraco, ela tem 0.3 lumens, certo? E isso vai durar com duas pilhas novas, 137 horas. É o dado formado pelo fabricante. Você subir na potência, ela vai dar 24 lumens por 12 horas. E por último, 200, deixa eu ver. 252 lumens por 51 minutos. E se você passar o ciclo duas vezes, ela chega no Stroke. Teoricamente, pode ter uma aplicação tática ou então para sinalização de alguma coisa, caso você queira ir. Além disso, ela tem o padrão já adotado na indústria, que hoje é o IPX8, que é a resistência de 2 metros de queda. Isso, a gente vai colocar um pouco a prova e a resistência de impacto de 2 metros e resiste a água de 1,5 metros de profundidade. Eu vou mostrar os screenshots e vamos fazer já realmente o teste dela. Só eu vou passar as dimensões dela. Ela, sem a bateria, pesa 22,3 gramas. Ela tem 13 centímetros de comprimento e 1,4 de diâmetro. Só para comparar ela com uma caneta tática, ela é menor que uma caneta tática. Você não tem uma desculpa agora para não andar com uma lanterna e uma lanterna potente. É uma lanterna pequena que vai te impressionar e eu vou te mostrar agora. Então, aqui no meu quintal eu vou mostrar o que essa pequena lanterna com duas pilhas 3A pode fazer. No primeiro modo, você não vai conseguir enxergar muita coisa, certo? Mas ela deu 0,3 lumens, mas você realmente, a curta distância, você consegue enxergar alguma coisa. Isso aqui é bom para você ler alguma coisa, sei lá, alguma coisa desse sentido. Segundo modo, você já consegue ver a curta distância, alguma coisa. Esse modo é bom para economizar a bateria e quando você for andar pela casa ou qualquer outra coisa desse sentido, você não precisa de 252 lumens, que é o próximo modo. É o resultado de uma pequena lanterna caneta, 252 lumens, uma lanterna de 2A, de duas pilhas 3A, perdão. Olha só o que ela consegue fazer e iluminar uma pequena lanterna. E só por último, só para constar, modo strobe. Com sentido de sinalização ou sentido tático. E agora eu vou mostrar que essa lanterna, se ela é resistente ou não. Vamos fazer uns testes de resistência nela. A True Knight fala que a lanterna deles resiste a 2 metros de queda. Vamos aumentar um pouquinho isso. Já que 2 metros não é tão pouco. Às vezes pode cair de um pouquinho mais alto a sua lanterna. Depois do primeiro teste, já com um pequeno detalhe na cabeça da lanterna, eu vou tentar não matar nenhum cachorro no meio do processo. Vamos ver se resiste a segunda queda. Aqui mais alguns sinais, depois eu vou mostrando para vocês como ficou. Eu quero fazer isso umas 5 vezes. Quarta vez. Vamos tentar ver se eu consigo jogar de cabeça e de traseira essa lanterna. Vamos tentar primeiro de cabeça. A última vez ela ligada e eu vou derrubar. Vamos tentar jogar ela de traseira. Acho que não caiu. Pode ir. Para, pode parar. E se por acidente você passasse com o carro em cima da sua lanterna? Pode ver. Deu. E aí pessoal, então vocês podem ver. Claro que a lanterna tem sinais de desgaste, de quedas e de batidas. Eu passei com o carro em cima dela. Mas funciona normalmente. Certo? Um, dois, três modos. O strobe. Tudo funcionando normalmente. O que aconteceu uma vez, quando eu passei em cima dela com o carro, ela mudou de modo. E algumas vezes quando ela caiu, ela só desrosqueou um pouquinho a cabeça. Tá? Essa lanterna você está disponível tanto pelo site da True Night, também pelos sites da Amazon da True Night. Todos estão listados na descrição do vídeo. Isso tanto vale para... Se você for também da Europa, português da Europa aí, ou qualquer outro país que fale português, eles também estão disponíveis no site da Amazon deles, Europeu. Caso não seja, também é possível você comprar pelo site da True Night, direto com eles. Então aqui é BR Tático com mais um vídeo para vocês. Curtam a minha página do Facebook. Também está na descrição do vídeo. Clique no like e compartilhe o vídeo. Essa é uma lanterna pequena, compacta, e ainda assim resistente. True Night TI 4. Abraço.